Oi pra você que tá assistindo esse vídeo! Antes da gente entrar dentro da historinha da Chapeuzinho Vermelho, eu quero avisar pra todo mundo, pra toda a galera de Santos, que eu vou estar com o meu show, o Netoland com o Lucas Neto, sábado agora, dia 21 de abril. Se você quer me encontrar pessoalmente, essa vai ser a única oportunidade. A primeira sessão em Santos já esgotou. A segunda sessão em Santos também esgotou. Então a gente abriu a terceira sessão em Santos pra dar oportunidade pra gente poder se conhecer. Fazer gincana do Lucas lá na plateia e no palco. E será que você vai ser o convidado pra participar do palco na gincana do Lucas? Vai ser agora, dia 21 de abril, sábado. Galera de Santos, o ingresso pra garantir tá aqui na descrição desse vídeo aqui. Corre lá, mostra esse vídeo pro seu papai e pra sua mamãe, porque essa vai ser a única oportunidade que a gente vai ter de se encontrar ao vivo agora nesse sábado. E a gente vai poder se conhecer. Valeu!